E aí moçada, mais uma história aí né, mais uma história boa aí, tinha dois amigos né, só que um era paulista e outro era goiano, aí o paulista virou pro goiano e falou assim, ô goiano, beleza, você não quer me comprar um cavalo não? Aí o goiano falou, vai compra aí, quanto você quer no seu cavalo? Ele falou, quero duzentos reais no meu cavalo, ele falou, cadê o cavalo? Não, eu trago ele amanhã pra você, aí o goiano falou, então tá beleza, falou pro paulista, aí comprou o cavalo, pagou o cavalo duzentos reais Aí o paulista foi embora, no outro dia o paulista chegou, meu amigo, rapaz, eu não te conto o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, o cavalo morreu Ele falou, vixe, chegou, ele falou assim, uai, não sei como é que faz não, falou, não, então você me devolve o dinheiro, o goiano falou Aí o paulista falou, rapaz, mas eu já gastei o dinheiro, ele falou, cadê o cavalo? Tá morto, tá lá, traz ele pra mim Aí o paulista levou o cavalo morto pra ele, pegou o cavalo e foi embora Passaram alguns meses, ele encontrou o goiano, ô goiano, e aí como é que tá, beleza? Beleza Rapaz, eu fiquei curioso, o que que você fez com aquele cavalo, moço, que cavalo morto? Ele falou, ó, eu fiz uma rifa dele Falei, mas você rifou o cavalo morto? Ele falou, rifei, uai Eu rifei ele, comprei uma rifa de mil nomes e rifei ele A dois reais cada rifa, cada nome, ele falou, nossa senhora, mas e quem ganhou? Não reclamou, não? O cavalo tava morto, não? Ele falou assim, ah, reclamou, uai, mas eu devolvi os dois reais pra ele E aí E aí